Eu sei que vou te amar Desesperadamente, eu sei que vou te amar E cada vez sumiu, será Pra dizer que eu sei que vou te amar Por toda a minha vida Eu sei que vou te amar Qualquer ausência pura, eu vou te amar Mas cada outra tua já vai Qualquer essa tua ausência me causou Sei que vou te amar Sei que vou te amar E cada vez sumiu tudo Achar de mim No lado teu Por toda a minha vida Eu sei que vou te amar Eu sei que vou te amar Eu sei que vou te amar Por toda a minha vida Eu sei que vou te amar 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 Por toda a minha vida Eu sei que vou te amar 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 Eu sei que vou te amar